Olá, meus amigos! Pra gente começar mais uma tarde animada no terceiro ano com essa turminha que é show de bola. Eu quero um boa tarde super especial, hein? Um, dois, três e... Boa tarde! Ai, que delícia! Como é que eu faço a minha tarde com tanta fofura? Meu fofurômetro foi lá em cima, explodiu os coraçõezinhos. Vou compartilhar a tela com vocês pra gente começar a nossa agenda. Deixa eu ver que tá cheio de coisa aqui, peraí. Vou botar no chat. E vou compartilhar. E aí, David Luiz? Oi, amigo, boa tarde. Não tô conseguindo abrir aqui pra vocês, peraí. Vou fazer um negocinho aqui. E aí, eu vou fazer um negocinho aqui. E aí, eu vou fazer um negocinho aqui. Eu não tô conseguindo compartilhar a tela. Só um instantinho. Vocês podem ir copiando pelo chat, pode ser? Enquanto eu vou tentando aqui. Ver se você consegue fazer de novo. Eu vou botar no chat, pedo na tela. Não vou botar no chat. Não tô conseguindo. É... Vou botar no chat, e aí, eu vou botar no chat. Eu vou botar no chat, por você, player, Um caderno, amiga. Um caderno de quê? Tradução textual. Tem? Tem. Tem? Uhum. Mas você não tem no livro. Não, caderno não, tem no livro. Caderno. Tia, eu fiz aquele devezinho de casa. O das vinhas. Eu também fiz. Eu fiz, mas eu esqueci de pintar. Ótimo, meus amores. Já vou olhar, tá? Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, eu também fiz. Ótimo. Tchau. 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 E a pessoa, o dono da vida, ela dizia que, ah, ela não tem essa debatação. E ela, ela me ama, ela dizia que é bom, que essas coisas aqui, ela não falou. Obrigada. Oi, Lara. Boa tarde. Boa tarde. Eu já vou fazer o caderno de produção textual ou livro? Só um instantinho, meus amores.